Ainda na área urbana de Pato Branco, por volta das 8 horas, entre as ruas Xingu e João Pessoa, no bairro Santa Terezinha, outro acidente foi registrado. Este envolveu um vectra e uma bis. A condutora da moto ficou ferida. Socorristas do SAMU fizeram atendimento à vítima e encaminharam para casa hospitalar com ferimentos leves. No veículo, ninguém ficou ferido.